Fala Manoara, estou aqui no condomínio residencial Tapajós, para mostrar esta residência duplex Com 3 suítes, tem piscina atrás, observe aqui, terreno conta com 10x25, 250m² de terreno Opção até 5 vagas, sendo 2 cobertas, observe aqui que as suítes tem varanda, tanto para frente quanto para trás Atrás também tem um terraço muito bonito de descoberto Entrando aqui na sala de estar, veja aqui o rebaixo do gesso no teto, o porcelanato no piso Sala com 3 ou 4 ambientes, são 250m² construído Segue aqui o lavabo, para sua visita E em seguida nós temos os outros ambientes, também gesso aqui no teto Veja só aqui este outro ângulo da casa O imóvel está para venda Se você gostou, entre em contato conosco, o espaço da cozinha é ampla Aqui do lado tem uma dispensa e tem esta porta de acesso para trás Vamos pegar mais um ângulo aqui Olha que coisa bonita Muito charmosa esta casa, bem dividida Aqui atrás é o espaço edícola Temos também a área de serviço aqui Veja ali a piscina lá atrás, uma cascata O espaço aqui para edícola, você pode colocar uma churrasqueira Área de serviço, banheiro de serviço Isso, olha só aqui Piscina muito boa E o recuo lateral Provavelmente tem 2m Veja aqui que detalhe Este terraço Que dá acesso para duas suítes Agora vamos lá em cima Já no nível superior Essa escada bem charmosa Este é o corredor Aqui nós temos um acesso para frente também Mais um ângulo aqui deste corredor Passando Nós vamos começar por esta suíte A primeira suíte O banheiro Amplo Esta primeira suíte tem uma varanda Com acesso para frente Casa nascente E agora acessando aqui A segunda suíte Esta segunda suíte tem acesso para trás Para o terraço de trás Banheiros amplos Dormitórios amplos também E logo aqui na frente Vamos considerar esta suíte master Talvez Por ter Este closet E aqui o banheiro dela Ou você pode escolher uma outra Suíte Para fazer a sua master E aqui É o espaço de terraço de trás Com vista para a piscina A noite aqui deve ser bem interessante Bem legal Mais um ângulo aqui Para você Que tenha interesse em adquirir este imóvel O que é que é que é que é que é que é Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma